Atletas no ar E lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo E também a loja virtual Que tem todos esses produtos Que estão aí aparecendo pra você nesse momento Tá aí o CD que eu falei O CD inclusive com participação da Aníbia Soares Construindo uma nova geração É isso aí E com a música, inclusive a música oficial Dos Atletas de Cristo E todos esses produtos também Lá na loja virtual O CD você pode garantir na loja virtual Ou participando com a gente no nosso Facebook Na página do Atletas no ar E também no nosso e-mail Então pode ajudar a gente a bombar o nosso Facebook também Tem uma opção lá pra você convidar Convida os seus amigos a estarem curtindo Cantinho da esquerda ali Vai convidando todo mundo Galera do esporte, galera da igreja Pra curtir a página do Atletas no ar E ficar por dentro Do que a gente sempre tem falado por aqui Lembrando que quanto mais divulgação Vai ser melhor o nosso programa A gente vai ter mais coisas pra cobrir Vai ter mais eventos pra fazer Porque vocês vão acabar dando um retorno maior pra gente Curte lá, compartilha Chama os amigos É sempre bem legal Eu já fiz isso no meu, Jorge Já fiz isso no dele Agora faz você pra gente também Convidae geral da minha página Então vamos lá Trocando de assunto A tocha paralímpica foi apresentada no Rio de Janeiro Símbolo dos jogos O objeto tem marcas sensoriais E inscrições em braile Além de detalhes que fazem referência Aos pontos turísticos do Rio de Janeiro A tocha paralímpica Ou a tocha olímpica Vai percorrer diversas cidades brasileiras A partir do primeiro dia de setembro Do ano que vem Passando por locais como Belém Brasília e São Paulo Até chegar ao Rio de Janeiro No dia 7 de setembro Quando acontece a cerimônia de abertura Dos jogos paralímpicos no Maracanã Que dia, hein, Jorge? Isso aí, vai ser demais Os nossos atletas paralímpicos A gente sempre gosta de dar um destaque aqui Porque de fato São um grande orgulho pra gente E aí, muito bacana os detalhes ali da tocha Como você falou Bem legal Porque, enfim, hoje em dia Não dá mais pra não incluir as pessoas Em todo tipo de evento Principalmente evento quando a gente fala de esporte Não é isso? Bom, falando também em jogos Nas Olimpíadas Muitos atletas vão buscar no mar A tão sonhada medalha Um deles é o brasileiro Alando Carmo Na maratona aquática Ele é o personagem do momento olímpico de hoje Desafiar um mar na cara e na coragem Não é para qualquer um Mas o baiano Alain Lopes Mamédio do Carmo Sabe como encontrar as rotas Água adentro Para chegar ao pódio Por isso, já está garantido Nas Olimpíadas 2016 Na maratona aquática Aos 26 anos Já acumula muitas glórias em seu esporte É bicampeão sul-americano juvenil Nos 10 quilômetros em 2005 e 2007 Campeão dos Jogos Sul-Americanos nos 5 quilômetros Só que o mar, às vezes, é traiçoeiro No Mundial de 2011, em Xangai Alain foi o segundo pior Terminando em 50º lugar nos 10 quilômetros A tempestade no mar dele durou dois anos Tempo em que o brasileiro treinou E treinou muito E em Barcelona, em 2013 Veio a bonança Alain pulou do 50º Para o 7º lugar na mesma prova Depois, por equipe mista de 5 quilômetros Ganhou o bronze com o time do Brasil Junto com Samuel De Bona E Poliana Okimoto Na maratona de 25 quilômetros Terminou em 5º lugar Apenas 3 segundos Atrás do campeão da prova E no ano seguinte Veio a recompensa maior Na Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas de 2014 Em Hong Kong Alain do Carmo Sagrou-se campeão mundial na maratona de 10 quilômetros O primeiro brasileiro a conquistar a marca internacional Na modalidade masculina E mais Foi eleito o melhor nadador do mundo em maratonas aquáticas Este ano, o brasileiro terminou os 10 quilômetros do Mundial de Esportes Aquáticos Em Kazan Em 9º lugar Posição que garantiu uma vaga para o Brasil nas Olimpíadas Alain nadou os 10 quilômetros da prova Em 1 hora, 50 minutos e 23 segundos Mesmo sendo a vaga do país e não do atleta A comissão técnica já decidiu Alain será o representante nacional nos Jogos Olímpicos Experiência em casa ele já tem No PAN de 2007, no Rio de Janeiro Alain foi bronze Por isso, já conhece o caminho Ou no caso marítimo A Rota do Ouro Para fazer bonito num país Abençoado pelo mar que o banha Tá aí, Alain do Carmo Estará nas Olimpíadas de 2016 E é uma modalidade, rapaz Impressionante Que me dá Cansar só de pensar 10 quilômetros Você andar 10 quilômetros Você até anda Você pode até não ter preparo físico Mas você precisa andar 10 quilômetros Você anda Você vai ficar muito cansado Mas você vai andar Agora nadar 10 quilômetros Não é brincadeira não Como é que faz para nadar 10 quilômetros? Tá ruim de correr 5 Andar 10 Nadar 10 É muita coisa E o legal Maratona Aquática É que o Brasil está com bons nomes Nesse esporte A Poliana Tem conseguido bons resultados Assim É uma perspectiva muito boa De bons resultados Nas Olimpíadas Que estão chegando Já estão chegando as Olimpíadas E sinceramente Vamos torcer muito Para o Alain do Carmo É um exemplo De superação Já nadou Largou lá Em 50 segundos Chegou Na 7ª colocação Então a superação Nesse esporte É maior ainda É rapaz O pessoal acha assim Ah Rio de Janeiro Pô Maior calorzão O cara vai estar dentro da água Pô Show de bola Temperatura ali Bacana da água Mas meu amigo Depois que você nada É Enfim Eu já fiz natação Por muitos anos Eu tenho uma certa noção De natação Apesar do meu preparo físico atual Não mostra isso Mas eu tenho Então assim Você está no treinamento De natação ali Depois de uma hora Treinando E você para por um tempo Na borda e tal E depois volta a nadar Você consegue transpirar Você sente que você está Com calor dentro da água Porque seus músculos estão ali Praticamente todos os músculos Do corpo natação trabalham Exercitando Então você está ali Com todos os músculos trabalhando E isso faz produzir calor Energia e calor no seu corpo Então não pensa que é Que é tranquilinho Estar ali debaixo Estar dentro da água Só porque está calor Do lado de fora Melhor do que estar andando Porque não é não O bicho pega lá dentro da água E o calor também bate lá dentro Além do calor Tem outra preocupação Que é a qualidade da água Vamos torcer Para que a água esteja limpinha Para não prejudicar Os nossos nadadores Estava dando carro Dá uma olhada antes Se prepara Toma vacina Porque vai precisar Eu não queria nem lembrar disso Mas já que você lembrou Realmente A gente tem que ter Uma certa preocupação Com isso também Tomara que A condição mínima Esteja pronta Para as Olimpíadas de 2016 Nata Soares Campeonato Brasileiro Acabou Os campeonatos de futebol Dentro do Brasil Acabaram E aí começam as especulações Mercadão da bola É especulação Para tudo que é lado A nossa impressão É o que acontece O cara pega um pote Bota o nome De todos os times Do futebol brasileiro Principalmente os que estão na Série A Os grandes times E os que estão na Série A Ele bota lá O papelzinho Com o nome de todo mundo Aí no outro No outro pote Ele pega vários papelzinhos E bota o nome De um monte de jogador Que todo mundo quer Aí o que ele faz Para poder botar no jornal Ou na internet Ele pega o nome do time Fala Rapaz O Botafogo Está querendo contratar quem Olha o que o Botafogo Quer contratar Olha o Botafogo Quer contratar o Dátulo É mais ou menos Isso que acontece Porque não dá para confiar muito Mas de qualquer forma As grandes notícias Do final de ano Dentro do futebol Brasileiro É essa questão do Mercadão Temos técnicos já Certos Por exemplo Como o Muniz Ramalho No Flamengo Diego Aguirre No Atlético Mineiro David no Cruzeiro Foi efetivado Com a saída do Mano Para a China Para a China Mano foi para a China E o David Pro ex-time do Cuca Xandong Luneng Xandong Luneng Isso aí E aí o David Que era auxiliar Do Luxemburgo Ainda na época do Cruzeiro Permaneceu lá Com o Mano O Mano saindo agora Ele foi efetivado E vai ficar agora Como treinador No pedido dos jogadores O David Isso é muito bom Por exemplo A gente teve o exemplo Do Roger Carvalho Que deu muito certo Com a saída do Filipão O Roger Se fechou bem ali Com os jogadores E conseguiu Uma excelente campanha Aí Nathan Nós temos por exemplo Algumas questões O Jadson Parece que vai Se eu não me engano Já está certo Se eu não me engano As últimas notícias A proposta já está encaminhadinha Está encaminhadinha para o Corinthians O Jadson pode sair Para o Tianjin Da China também Que é o time que o Luxemburgo está Agora você 21 milhões de reais 21 milhões de reais De reais 5 milhões de euros Mais ou menos Se você Por exemplo Está acompanhando a questão política Até para o futebol É ruim que a economia esteja Desse jeito que está Porque com o euro O dólar Muito disparado Em relação ao real Os times lá de fora Precisam pagar menos Em euro Eles pegam 5 milhões de dinheiros Vai para 20 milhões de reais É verdade E isso cobre A multa recisória Que o Jadson tinha Para poder sair do Corinthians Então a economia do Brasil ruim Não é bom para ninguém Nem para o seu time Então por exemplo O Jadson está indo para o futebol da segunda O futebol da China O time da segunda divisão Que está contratando Contratou o Luxemburgo Está contratando vários brasileiros De boa qualidade para tentar subir Mas Natal Me dá a sua opinião Você acha que é um bom Apesar do dinheiro Enfim Ele vai ganhar muito bem Lá na China Pode fazer sua independência financeira Muitos falam sobre isso Os jogadores se preocupam com isso Também com o futuro da sua família Já que tem uma carreira Entre 10 e 15 anos De profissional Será que vale a pena Nesse momento Jadson No campeonato brasileiro que fez Não foi convocado recentemente O Renato Augusto foi Do Corinthians Também acompanhando de equipe dele Mas tinha chances Para o ano que vem Se continuasse Bem assim no Corinthians Será que valia a pena Para ele ir nesse momento Para a segunda divisão da China É justamente isso que eu estou falando Ele está abrindo mão Da convocação Para a seleção brasileira Ele está abrindo mão Indo para a China Outro jogador Que recebeu a proposta da China Para a gente falar rapidinho Lucas Lima 70 milhões de reais Salário de 1 milhão por semana De reais por semana Vai ficar bem difícil Concorrer com o futebol chinês Eles estão com a grana Estão com o cash Lucas Lima Também está indo para a China Jadson está indo para a China Lembrando que eles estão Abrindo mão da seleção brasileira Porque o futebol de lá O nível é baixíssimo Os jogadores relaxam Criam aquela barriguinha A gente pode pegar Exemplo de alguns jogadores Que retornam Demoram muito tempo Para entrar em forma Muito tempo Para pegar aquele ritmo E readquirir o bom futebol A gente pode dar exemplo Inclusive do Everton Ribeiro Por exemplo Que estava Num momento incrível No bicampeonato Do Cruzeiro 2013 e 2014 Estava na seleção Foi para a China Desapareceu Verdade Agora a gente torce Para que eles mantenham Um bom futebol Vai ser bem complicado Eles continuarem em alto nível Mas o futebol chinês Está chegando aí Para levar nossos melhores jogadores Como já foi ano passado Tem uma galera falando também Que o LaVese O Flamengo está interessado No LaVese Lá do PSG Isso está mais Por questão de brincadeira Agora das pessoas Do que de coisa séria Mas enfim Ao longo das semanas Esse Mercadão na Bola Vai se movimentando E a gente vai sabendo mais sobre isso Atão, muito obrigado Eu que agradeço A musiquinha já está aí Galera Muito bom estar com vocês 11 horas Nossa horária alternativa Até a próxima semana Grande abraço Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim